E aí rapaziada, vamos testar a mãe de todas aqui hein Vamos ver se vive Quem sabe eu não mudo de ideia Já, como vocês já sabem aí, fiz vídeo no canal Já testei, vai arranhar hein mano Pode ir, pode ir Pode ir, de boa Tá toda empurrada que tá aqui no tempo né Vamos testar a bichudona aqui Certo R1250GS, que ano que ela é? 2022 essa daqui 2022, 2022, triple black Já conhecida de muitos de vocês aí né Galera já conhece Vamos sair de boa Conhecer a moto primeiro né A moto já tem KM né Então não tem cera no pneu Nossa, já bati a perna aqui, já não gostei Achei Ah, cadê o freio Em relação A Tiger 1200 Mais pesada Mais pesada Apesar dela ser mais baixa né É Vou colocar o pé também, não tive dificuldade não agora Vamos aqui pra direita, fazer o circuito que ele falou Vamos de boa aqui Kickshifter Pra baixo funciona legal O da Tiger funciona melhor Puta, é só isso A volta mano Voltinha de nada Mas olha cara Mãezona hein A bichuna é grande No corredor ela passa assim Tá com o tanque cheio? Não tá com o tanque cheio Cara, eu achei ela mais pesada Bati minha perna aqui também Não curti Mas assim Não é uma moto difícil não Já tive a Africa Twin A Africa Twin bem mais leve Só que toma pau né Toma cacete né Aqui é GS né irmão Acabamento mano Olha o suporte do Aste do retrovisor De alumínio Que louca Diferente tom né Toma aqui De quebradinha Só que não vai dar pra acelerar né mano Pra ter uma noção mesmo Tem um radar ali na frente Abre o farol pra nós Radarzão Acelera bem Freia bem Curva bem Ciclística Boa Suspensão Legal Barulhinho Legal Só que é Grau a sabichona hein Vamos dar uma volta Maiorzinha Os caras não Não falam Pra frente Já subiu Achei a suspensão Dela Molengona Demais A da Tiger 1200 é mais dura Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Ah não Essa aqui não dá Tem que ser Eu andei na avenida Também né Com a Tiger O tanque da Tiger É bem mais Menorzinho O encaixe das pernas Menor Então Trata-se de uma moto menor Muita gente relatou Que não gostou Não no meu vídeo Em alguns vídeos Que eu vi Galera falou Que eu não curti O barulho da Tiger Cara Eu achei Bem mais da hora O barulho da Tiger Não sei como regular Essa bolha aqui A da Tiger É só puxar Aqui já não é Deve ser eletrônica Ou é Pela borboleta Aqui Já fica mais difícil né Se for pela borboleta É mais difícil A da Tiger É só uma aste Que você puxa E já era Ai caralho Olha aqui Ela tem aquela parada Da suspensão Que não mergulha né E não mergulha mesmo não Se bem que o fato Dela mergulhar um pouco Não incomoda Foda que não mergulha muito né Igual XRE Igual Lander Daquela mergulhada De frente Que você Que tapar Tem que jogar o corpo Pra trás né É trambolhão É bonita É linda né Olha esse painelzão Que louco Painel bem mais bonito Do que o da Tiger Por exemplo né Já vamos fazer O comparativo aqui A bengala É esquisita né É aqui em cima né Ela não é um upside down Ela é um outro sistema né Esqueci o nome Desse sistema aqui Buraqueira Não peguei muita buraqueira Com a Tiger Né Não é uma moto Que eu senti confiança Pra fazer esses quebrão não Já com a Tiger Eu senti Com a Tiger Foi tranquilo A Tiger Ela é sete quilos Mais leve Do que essa né Eu trocando aí As marchas usando embreagem Não precisa Vamos ver Ó Funciona bem o kick hein Mesmo em baixa velocidade Porém o kick da Tiger Eu achei Mais tranquilo Mais suave De acionar Na questão assim Do acionamento Quebrão assim Eu achei Eu achei a Tiger A Tiger É mais esperta Cara gostei bem mais Da Tiger Do que essa Vocês estão Estão É Vendo aí O que eu estou falando né Achei ela Lentona Tipo Pra você fazer Uns quebramos Aqui ó A Tiger Foi bem mais ligeira O que que essa daqui Leva de vantagem Na Tiger Tem velocidade final Que a Tiger Limita 204 Aqui não limita não Amigo Aqui passa 230 Fácil E tem estabilidade Não é o tamanho Do estramboio Ó Doido Cuidado Vamos dar mais uma volta E vamos finalizar Vamos lá Dar mais uma voltinha Aqui Passar na bola de meia Na frente dele Pra ele achar Que eu sou Nutella E vamos lá de novo Estamos de segunda Não precisou Baixar pra primeira Se precisa Também não precisa De embreagem Isso é Isso é uma vantagem Bem legal Na estrada Vai ser bacana né Agora nas entregas Fica difícil Como é que é Pra achar o neutro Aqui Deixa eu ver Aqui você acha o neutro fácil Na Tiger Era difícil De eu achar o neutro Na Tiger Era difícil De achar o neutro Cara É um trangolão Só que no grau Você não vê nada Você não consegue Colocar Olhar pra frente Aqui não Estamos gravando Bonita né Bonita né Já vem com suportes De GPS Eu acho Você só precisa Comprar o GPS A Tiger Não vem Não é nessa É na outra Colocou neutro Boa cachorro Boa cachorro Os caras conheci Onde é esse aqui Na Vila Olímpia Papai É Vila Olímpia aqui É né Tá em Sei lá Um desempenho assim Achei as duas Bem equivalente Viu É claro que a Tiger Vai limitar nos 200 Mas antes disso É muito igual Muito parecida Porém eu achei A Tiger assim Mais Mais maleável Mais Uma moto assim Mais leve Pra você Pra você dar uns quebrantos Aqui você sente o peso A Tiger Eu fiz isso Cara Você não sente E a Tiger Tava de tanque cheio Ou seja Ela tava pesada Aqui O tanque tá Bem pra baixo De meio tanque Imagina isso aqui Com o tanque cheio Então eu acho que Meu Eu sinceramente Bom Eu não vou falar Cara Mas eu acho Que eu já falei Né É Qual que eu vou pegar É Bom Entendedores entenderão Mas e você Você ia de Tiger Ou de BMW O que você acha Se você for Pela estética Vai dividir os gostos Eu acho que a maioria Vai achar a GS Mais bonita E a GS De fato Ela chama mais atenção Ela tem mais detalhes Né Ela é Ela é um bagulho Modernão Trambolhão Caralho Você vai querer as duas faixas Pra você mesmo Ó Que nem Pra você fazer Essa mudança de faixa Aqui É claro que você Pegando as manhas Dela Você sendo o dono Dela Estando ali Direto com ela Você Não vai sofrer Você vai ficar Liso com ela Mas por exemplo Eu peguei Eu que peguei A Tiger Eu achei Ela Tipo Eu me familiarizei Com ela Mais rápido Né E agora Vamos Vamos parar ela aqui Deixa eu parar ela aqui Pra eu mostrar Pra eu mostrar Pra vocês Deixa eu mostrar Primeiro Pra vocês Bom Essa é a GS 1250 Já conhecida De vocês Aí Né Modelar de vento De 2022 Triple black A cor Né Tem essa daqui Também Essa é igual Do Rex Né Prefiro essa Acho mais bonita Vamos estacionar Ela ali Quer ver Pra gente sentir Aí Hã Já Já Para lá Deixa aqui Pode deixar aqui Então Beleza Eu só parei aqui Pra filmar ela Né Essa é no Chima Essa aí Não No Chima Não A 800 Ela Chima Ela já vem Com a A 3 cilíndrom Ela é legal Ela tem A potência Da 4 Então ela é uma Mota Assim Mais Reta O equilíbrio De uma Big Trail Tá nessa Mota Sempre A Big Trail É o caminho É o caminho Do meio Né Sempre É bicilíndrica No estilo Da moto Sim Bom Eu tive a Fica Twin Né Bem diferente Que é uma bicilíndrica Também Que é uma bicilíndrica Também Mas toma um Cacete Aqui Né Aliás Ela toma De Tiger Tiger Toma De Tiger 800 Ela toma Ele vai falar mais alto Ele vai falar mais alto Ele vai falar mais alto Eu falei O tricilíndrico equivale a um 4 É ele tem Ele E essa nova Ela é 132 Então ela tem o torque Da bi Só que ela tem o final Da tri Só que limita Não Ela limita eletronicamente Ela Não Não Estou falando da Tiger A Tiger limita 204 Aqui não deu Essa volta no quarteirão Não dá para você Fazer top speed Não Não tem como Chavinha Keyless Não tem aquele estilo 4 cilindros Big 3 Aquilo eu acho assim Para mim Porque é uma moto De alta velocidade E você está no Segundo andar A Tiger é mais ou menos Isso É uma big trail Ela é um pouquinho Mais leve Em função de 3 cilindros Então eu não acho Era aberração As 4 cilindros Big trail Que nós tínhamos também Tinha A RS Eu já acho Uma moto estranha É porque é proposta É uma proposta speed É uma proposta speed Essa daqui Ela não tem uma proposta speed Ela tem uma proposta Big trail mesmo De moto Para você viajar Para você pegar uma terra Pegar uma estrada de chão Gostei Gostei Curti Achei Em relação a Tiger No 1209 Não sei se você já andou Mais pesada Ah não Sim Mais pesada Mais gordona Tem a questão do motor Que você tem que tomar cuidado Para não pegar nos carros Aí no corredor Mas você vai pegar Pouco corredor com ela Exatamente Você vai pegar Pouco corredor com ela As duas assim Questão de esquentar Motor Cara A 12009 Não esquenta nada Não Isso é uma reclamação Que não tem ideia É Mas a antiga Tiger 1200 Ela esquentava Que você não podia usar uma bermuda Aqui você já pode Na nova você já pode Né Achei bem bacana Apesar que a gente está Num dia de calor aí Suspensão achei meio fofa Mas ela regula Né Ela regula Ela tem as regulagens Ela tem as regulagens Não É uma ótima moto Mas confesso Vou pensar direitinho Eu passei a ter usado Para avaliador Ele não mandou ainda O preço dessa moto Hoje 22,3 Zero Kron Uma triple black 124,5 Tá Não tem muita diferença Não A outra é 119 Eu vou te mandar No whatsapp Ou não sei o que você espere Mas acho que ele vai demorar Ela já vem assim Já vem com os ferros Já vem completona Já vem com o suporte de GPS Já vem com tudo que está aqui Não tem nada aqui Que foi instalado Uma coisa que ela não vem Essa versão do 719 Hã? Ela é a versão Que ela vem com espelhinho Personalizado Bonitinho, né? Com burrinhos personalizados E a tampa do conversado personalizado Certo Ela não vem Ela vem normal Ela vem assim Ela vem assim Hum Ela vem igual a essa aí Aham E vem sem espelho também Vem com aquele espelho ali Exatamente Então ela é a de dentro Com esse tipo de cabeçote Você vê que é E aí pra vir E pra vir com aquele kit ali Como é que faz? Ela não vem mais Não vem mais? Não, não vem Pum Você pagava 133,5 Putz, grila Mas visualmente falando Não muda nada Sim Ah, muda, né? Porque olha o espelhinho Que bonitinho Olha a tampinha Então você já não vai ter isso, né? Se for comprar Já não vai vir Já não vai ter Mas é isso aí Show de bola Seu nome é? Arthur Arthur Muito obrigado Isso Tem meu telefone lá Maravilha Deixa eu pegar minhas coisas lá E é nóis Até o próximo vídeo